e sem firula direto no foco bom pessoal a primeira coisa que vocês vão fazer para ter uma boa experiência é você atualizar o seu navegador se você tiver utilizando o internet explorer você vai clicar aqui ó vai em configurações do próprio internet explorer e aqui você clica em sobre microsoft edge e aí olha ele tá verificando atualizando o microsoft edge isso se você tiver utilizando o navegador internet explorer o microsoft edge aguarda ele atualizar e para concluir a atualização reinicia o microsoft edge então o que que eu vou fazer aqui ó vou clicar em reiniciar e aí o microsoft edge foi atualizado google chrome é a mesma coisa pessoal você vem aqui ó vamos atualizar o navegador tal clica aqui vai na opção configurações vem aqui em sobre o seu google chrome e ele vai atualizar o google chrome assim que ele terminar de concluir ele vai pedir para você reiniciar o teu google chrome e você reinicia ele já atualizou vou clicar aqui em reiniciar porque que você tem que fazer isso galera porque se você tiver navegando com o seu google chrome ou teu microsoft edge sem estar atualizado ele vai te dar problemas na hora de você subir tua uma música na hora de você colocar escreveu o título vai atrapalhar tua navegação então atualize o seu navegador para você subir o seu single é muito simples você vai aqui na opção subir música e aqui você vai colocar o título do álbum só selecione essa opção de vários artistas se acaso você tiver você tiver mais que quatro artistas não tem um único artista aliás é uma única cantora aqui você vai selecionar o artista principal no caso aqui é a lana miller tá lana tá aqui ó já encontrou ela vou selecionar aqui se acaso tivesse alguma participação especial não tem vamos selecionar o gênero que é um gênero romântico né aqui o gênero seleciona o pop e aqui eu vou colocar o dream pop o idioma do álbum é português se você é um artista independente pode usar seu nome artístico como selo né eu sou artista independente tudo bem vou deixar para a própria one pm geral código de upc e agora que eu vou clicar em upload de faixa vamos conferir antes tem um beijo e nada mais lana miller pop tudo bem está ok como eu acabei de clicar um piloto de faixa ele vai pedir para eu adicionar a faixa vou clicar em adicionar a faixa a mesma coisa um beijo e nada mais tudo bem aqui o performer é o a própria artista né aqui eu vou incluir o colaborador que é o produtor musical que no caso eu sou eu sou eu tá pessoal então aqui eu vou selecionar né o alexandro ricardo e aqui ó produtor e o compositor ela na milha também então vou colocar lá no aqui não é uma faixa instrumental porque tem letra e aqui eu vou colocar a letra aqui você vai inserir a outra letra aqui na letra tem duas regras de uma frase para outra frase você vai dar um espaço ou seja dessa frase para essa frase aqui ó vai ter que ter um espaço tá então assim e assim a estrofe é isso aqui ó tudo isso daqui ó tudo isso daqui então daqui para estrofe dois espaços eu já dei dois espaços e agora dá de uma frase dessa frase para essa frase eu vou colocar um espaço e essa é a forma correta de você colocar tua letra aqui daqui para cá dois espaços aqui um espaço espaço aqui dois espaços aqui um espaço vou dar um espaço aqui também que ele conjunto né pronto a letra possui algum elemento polêmico não então vou clicar aqui ó não tá ela não é explícita não é polêmica não tem nada que prejudica e aqui eu vou colocar o código de src coloquei o código de src vou clicar na opção salvar agora qual que é o próximo passo é o upload é subir a faixa então vou clicar aqui nessa opção para você subir a faixa tá aqui ó formato sempre deve ser wav tá pessoal não aceita formato em mp3 tem que ser wav selecionei vou clicar em abril vou aguardar subir a faixa seja paciente às vezes pode demorar isso daqui dependendo da sua internet tá processando agora a faixa subiu a faixa que que eu vou fazer agora clicar na opção capa vou clicar aqui na opção buscar e aqui ele tem três capas né vou selecionar essa que foi a que a própria lana miller mais gostou aguarda tua capa subir e se acaso a tua capa sair aqui meio borrada meio apagada não se preocupa depois que lançar nas plataformas ela vai estar com alta resolução a capa já foi selecionada agora qual que é o próximo passo preferências de distribuição aqui atenção a data do lançamento em distribuidoras digitais ela é feita pelo formato americano ou seja tá começa pelo mês depois vai para o dia e depois vai para o ano então aqui eu vou lançar ela em dezembro vou selecionar que dezembro vou lançar dia 2 de dezembro que vai cair numa sexta-feira aqui abaixo eu não mexo em nada deixe como está o pré-venda sempre viu durante a pré-venda preços eu também não mexo e aqui pessoal uma informação também importante eu não mexo mais porque aqui é selecionado a melhor parte da música pelo próprio algoritmo então ele selecionou os 30 segundos dessa que ele julga ser a melhor parte para entregar para o público então eu deixo aqui sim essa parte aqui eu não mexo mais tá aqui para você selecionar caso você quisesse dar a faixa de graça né para download eu não tenho essa intenção não vou selecionar aqui você já pode consultar até o código de src se foi mencionado correto o nome do arquivo tá no formato wav e aqui os compositores tá eu e a Lana Miller né a artista é a própria própria Lana Miller aqui ó por Lana Miller tá aqui abaixo a única coisa que eu vou selecionar aqui são essas quatro empresas aqui que são gratuitas tá então Sound Exchange vou selecionar iTunes eu vou selecionar Algar vou selecionar e a Claro também vou selecionar e aqui aqui eu vou clicar no preview do álbum aqui você vai clicar para ouvir para ver se a faixa subiu da forma correta eu já cliquei já ouvi ela subiu da forma correta então próximo passo agora clicar aqui em distribuir álbum e parabéns Alexander Ricardo você acabou de criar um álbum agora você está apenas fazendo alguns passos da distribuição global pessoal não esquece que para cada um dos players tem um prazo tal o iTunes tem até dois dias úteis Spotify até cinco dias úteis a Amazon title até seis dias úteis e outras lojas quatro semanas bom vou clicar aqui para fechar tá dando como incompleto aqui ó vamos ver o que que aconteceu galera vou clicar aqui na visão geral e gerenciar música lá ele tava como incompleto mas ele tá como pendente tá pessoal tá tudo certinho aqui ó e todas as bolinhas como verde tá então ele tá na categoria de pendente para ser aprovado para você que não me conhece meu nome é Alexander Ricardo eu sou autor compositor intérprete produtor musical produtor fonográfico tem o selo de gravador independente onde eu já lancei vários artistas em vários estados daqui do Brasil e do mundo também e se você quer entender mais sobre mixagem masterização lançar suas músicas nas plataformas digitais da forma correta além de outros ensinamentos bônus eu te convido você clicar no link que está aqui abaixo desse vídeo e dos demais vídeos desse canal também saiba que eu também presto consultorias personalizadas com o intuito de alavancar e exponenciar sua carreira artística se você tiver interesse em um crescimento artístico aí do seu trabalho como banda ou até mesmo como artista fala basta escrever aqui abaixo no comentário Alexander Ricardo eu tenho interesse em uma consultoria com você a aula vai ser totalmente gravada e depois disponibilizada para você assistir quantas vezes você quiser agradeço a sua paciência e a sua audiência pelo fato de você ter assistido este vídeo até aqui com a frase sucesso é questão de tempo para você mencionar aqui nos comentários comentários um grande abraço a todos pessoal tchau um e 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